Oi pessoal, tudo bem? Hoje o papo é com esse cara aqui em Floripa, ele mora aqui, quase meu vizinho, um cara que tem muitas histórias aí pra contar pra gente e o que me trouxe aqui é o fato de eu ter algumas curiosidades a respeito da trajetória dele, porque é um cara empreendedor, é um cara que não tem medo nem receio de fazer as coisas e ele olha que ele faz as coisas acontecerem, né? Pelo menos é o que eu tô dizendo, mas tu vai dizer também. Ele é o idealizador do Trash The Dress Brasil, um dos congressos mais procurados aqui na região, tem fotógrafos que vêm de várias regiões do Brasil, né, Freitas? Irônia, Manaus, até o momento já temos 10 estados cadastrados pra esse ano. Olha aí, olha aí, Trash The Dress Brasil que acontece no mês de agosto aqui em Floripa, nos dias 8 e 9, 8 e 9 de agosto aqui em Floripa e vai reunir aproximadamente 500, 600 fotógrafos. Fotógrafos, olha só o tamanho do evento. E começando aqui o papo com o Fernando Freitas, queria perguntar pra ele como que tudo começou em relação ao congresso, de onde que veio o primeiro passo pra chegar nesse congresso, nesse evento incrível que a gente tem todos os anos aqui em Floripa? Certo, eu vou usar uma frase, que eu acho que essa frase, ela me motiva muito e pode motivar muitos colegas. Quando desejamos algo que não existe, é porque há uma demanda pra isso. Sou fotógrafo de casamentos há mais de 10 anos aqui na minha cidade, em Florianópolis, e durante todo esse período, a gente nunca teve um evento pra irmos aqui na nossa cidade. A gente sempre teve que... Sair de Floripa pra... Exatamente, pra ir pra outros estados, pra participar de eventos que pudessem atender o nosso mercado. Então eu senti essa falta de não poder ir na minha cidade, capital e estado... Um evento desse porte, dessa importância. Um evento desse porte, dessa importância, numa cidade que é tão turística, tão conhecida a nível mundial, Florianópolis, é uma ilha cercada por 42 praias, por que não ter um evento na nossa cidade? Tá, mas me diz uma coisa. Entre surgir aquela ideia de um evento e realmente conseguir levantar um evento como esse, tu passou por alguns passos, alguns caminhos. Correto, correto. Quando que surgiu a primeira ideia? Vamos lá. Eu sei dessa história, mas eu queria que as pessoas aqui também tivessem, o pessoal ali do nosso canal pudesse saber. Bom, vivemos uma era de muita tecnologia, de muita coisa voltada ao digital, ao virtual, ao online e às vezes a gente esquece de nos conectarmos um pouco mais com as pessoas. E inicialmente a ideia deste evento, que ele acabou se formando sozinho... Mas como que foi isso? Sozinho não, alguma coisa aconteceu. Na verdade o evento ele é feito por pessoas, né? E as pessoas fizeram ele crescer dessa forma. Inicialmente o nosso foco, nosso objetivo era uma confraternização entre colegas para poder conversar de forma mais real, de forma mais pessoal. Sobre tudo o que acontece no dia a dia de cada um e tal. Interagimos uns com os outros porque a gente se conhece muito de forma virtual e então esse contato pessoal é muito importante, né? Você poder apertar a mão do colega, você poder olhar olho no olho e dar uma informação, trocar um sorriso ou dar uma gargalhada, conversar, isso é muito importante. Então o nosso evento ele iniciou dessa forma. Foi num encontro? Foi num pequeno encontro, tinha 80 colegas e uma regra para esse encontro acontecer era doar um quilo de alimento não perecível. Pô, que legal, cara. Mas por que isso? Porque quando você vai para um local com a ideia de que eu vou doar alguma coisa, isso se chama filantropia. Isso. Gera um compromisso também. Exatamente. Filantropia, se você for buscar o que significa filantropia, ela basicamente significa ajudar pessoas. Então se você vai a um local onde você vai ajudar outras pessoas, isso vai de várias formas, seja ajudando com algo que ela precisa ou ajudando até com uma informação, ou seja, compartilhar um conhecimento, falar um segredo, falar uma técnica, falar uma forma que você faz alguma coisa, isso você está ajudando de alguma forma. Então, de uma forma geral, o nosso evento ele tem essa pegada de ajudar, de se doar um pouco mais. E essas 80 pessoas que vocês inicialmente começaram através dessa filosofia, no caso, e gerou esse encontro de 80 pessoas, que foi o início de uma ideia que se transformou hoje no maior congresso de fotografia do Estado. Perfeito. Quais foram as principais dificuldades que você teve nesse percurso, daquela reunião de 80 pessoas para hoje um congresso de 500, 600 fotógrafos? Perfeito. Eu tenho uma coisa muito engraçada, muito interessante, uma curiosidade que eu vou mostrar para a galera aqui, está aqui na minha carteira, eu vou abrir, eu tenho aqui um pedacinho de papel, que eu escrevi para mim mesmo há 10 anos atrás, e eu carrego comigo na minha carteira. Então eu vou abrir, está em péssimo estado, porque representa os 10 anos que está ali dobrado. Eu vou ler para a galera, porque isso é interessante. Poucos sabem disso, tá? Os bons empreendedores sabem aproveitar as oportunidades de negócios, o que significa dizer que conseguem promover um negócio a partir da necessidade do cliente e do mercado, não perdendo de vista o objetivo final. Qual que é o objetivo final? Vamos lá, o objetivo final, o que quer dizer essa mensagem é que a gente pode ter, vamos pegar aqui um exemplo do agricultor, ele planta cebola, ele planta tomate, ele planta milho, o objetivo é a colheita, é não passar necessidade, não passar fome. Então, ele pode plantar diversos produtos, mas o objetivo está lá no final, está certinho, é garantir a safra. Então, hoje eu estou no mercado de fotografia, então eu posso criar serviços ou produtos mantendo o meu objetivo, o meu foco. Ou seja, vamos falar de mercado de casamento, o qual estamos inseridos. É só fotografia de casamento? Não. Eu posso ser o fotógrafo da família, assim como existe o dentista da família, existe o médico da família, o advogado da família. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam, às vezes, pô, tu é fotógrafo de casamento? Eu digo, não, eu sou fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Por estratégia, por gosto e por vontade, eu estou inserido no mercado de casamento, mas eu, antes de tudo, eu sou fotógrafo. Deve ser mais ou menos por aí, né? Exatamente. Então, engana-se quando o fotógrafo acha que o serviço finalizou na entrega do álbum. Ele pode estar apenas começando. Exatamente. Inclusive, a gente vai falar sobre pós-venda. É um assunto bem interessante e ainda muito pouco explorado. O pós-venda, ele pode ser aplicado de diversas formas. Eu vou fazer um pequeno exemplo sobre isso em outubro no Foto Innovation. Ah, que legal. Ah, tu vai subir no palco. Vou subir no palco do Foto Innovation esse ano em Curitiba e para falar um pouco sobre atendimento de clientes e estratégias que a gente adotou aqui para praticar um pós-venda que pode ser efetivado de diversas formas, tá? Mas voltando à pergunta de dificuldades. Sim. Perfeito. A grande dificuldade que eu percebi é criar algo que caísse no gosto da galera. É criar algo que realmente pudesse ser digno de respeito, credibilidade. Algo que realmente pudesse mostrar para todo mundo que Florianópolis poderia ser capaz de ter um evento rico, desse porte. Um evento valioso no sentido de ter informações, conhecimento, atrações que realmente o colega pudesse se deslocar da sua residência, deixar a sua família para trás, do seu trabalho, para passar algumas horas com outros colegas para poder aprender coisas novas, para poder se reciclar, para poder confraternizar e se unir um pouco mais com os outros colegas até para fortalecer o mercado e deixar mais viva essa questão mais humana. Um ser, um ser mais humano. Claro, claro. Essa é a finalidade, né? Esse é um objetivo que tu tinha, né? Mas eu entendo isso perfeitamente e eu acredito que o Trash The Dress hoje atinge todos esses objetivos. Sim. Eu acho isso super bacana, tanto é que é a quinta edição. Vai para a quinta edição. Quinta edição esse ano, 2017, né? São dez palestras, vamos ter mais de vinte expositores, são dois de eventos. Para chegar nesse objetivo, nesses objetivos que tu falou, nessas finalidades, né? Que tu acabou de comentar. Como é que é o teu processo de escolha dos palestrantes? O que que faz com que tu escolha aqueles dez palestrantes para, por exemplo, a edição 2017, que vai ser agora em agosto? Qual foi esse processo de escolha? Isso eu acho que é interessante o público entender. É interessante. E não é nada fácil. Não é fácil. Eu assumo que é uma tarefa dificílima. Eu tenho medo dessa tarefa. E eu sou obrigado a passar por ela, porque existem muitos, mas muitos colegas que ainda estão no anonimato, que tem muita coisa para passar e oferecer. E o nosso grande desafio é encontrar essas pessoas que têm ali uma estrela pronta para brilhar. E esse é o nosso desafio, fazer um evento onde eu possa ter nomes consolidados, grandes nomes da fotografia nacional para passar todo o seu conhecimento, até porque a experiência adquire com praticadas coisas. Então, eu tenho que ter num evento pessoas experientes, mas eu também tenho que ter novos motivadores, novas caras, novas propostas, novas ideias. Pessoas que todo ano surgem no mercado com ideias empreendedoras, ideias novas que estão a todo vapor, com ideias e pensamentos inovadores. Então, a gente precisa também dar oportunidade para esses colegas. Então, todos os anos a gente pensa dessa forma, fazer um conjunto de profissionais que já estão inseridos no mercado há bastante tempo, para passarem todas as suas experiências vividas, e novos colegas com novas ideias para dar uma injeção de novidade no mercado, que vai atender tanto o colega que já está inserido no mercado há bastante tempo, como o que está iniciando. Eu, na minha opinião, vejo isso de forma muito positiva, porque a fusão dessas duas competências, dessas duas características, é que eu acho que enriquece o evento. Exatamente. Mas assim, se a gente for pensar nas demandas do público que está lá, os 500, 600 congressistas que vão estar lá sentados e prestando atenção nas palestras, na hora que você monta a grade, a gente sabe que hoje a fotografia não só de casamento, como a fotografia de newborn, a fotografia de ensaios, etc., exige muito mais do profissional, muito mais conhecimento do profissional hoje do que há 20 anos atrás. Então, hoje, o fotógrafo precisa ter muita noção de administração, de marketing, de estratégias que façam com que ele tenha mais êxito na contratação de trabalhos, de serviços, e possa oferecer para o cliente final algo de muita qualidade. Como é que é o processo, como é que é a escolha dessas pessoas, as características de cada pessoa, de cada profissional que vai subir no palco, que vá atender essas demandas? Existe essa preocupação? Ou seja, eu preciso ter pelo menos 20% das palestras falando sobre negócios, sobre business. Eu preciso ter uma parte também que fale sobre novas tendências de ensaios, a gente está falando de trash de dress, e preciso ter outras, uma outra porcentagem que vá falar sobre novas tendências. Isso ronda a tua cabeça na hora de escolher? Então, eu tenho 10 palestras. Então, eu preciso fazer com que uma palestra complemente a outra. Ok. Porque o palestrante vai ter basicamente uma hora, uma hora e quinze de conteúdo. E em uma hora e quinze, você não vai conseguir colocar tudo que você tem para oferecer. Então, eu monto uma grade baseada no tema de cada palestrante, que eu já defini. Eu não... Não é jogado por acaso. A grade não é montada de qualquer jeito. Não é montada por importância, por experiência, ou por isso, ou por aquilo. Ela existe uma ideia inicial que é fazer com que um assunto complemente o outro para que o congressista possa compreender ao final e dizer nossa, foi redondinho. Então, essa é uma das minhas preocupações, a nossa preocupação. Outra preocupação é fazer com que o conteúdo que seja passado, ele seja passado também por um profissional, por uma pessoa, que tenha características muito específicas. Por exemplo, como essa pessoa é na sua vida profissional e pessoal? O aspecto humano. Porque a gente entende que o processo de venda, ele se inicia no momento que o cliente está no fundo do seu lar, fazendo as suas pesquisas, fazendo a sua análise na internet, olhando o portfólio profissional através do seu site, que é básico, tem que ter o primeiro contato. Só que a gente entende que somente isso não basta para fechar uma venda, para fechar um contrato. Então, a gente sabe que o fator humano é mais decisivo no fechamento do negócio. Por isso que o cliente quer conversar pessoalmente com o fotógrafo, quer entender como é o trabalho dele. Então, a gente às vezes não percebe, mas o cliente está fazendo um estudo comportamental. Ele está avaliando a nossa apresentação. Cada fotógrafo, olha que interessante, cada fotógrafo que se prepara em uma bela manhã, para atender um cliente, ele vai preparar o seu escritório, ele vai preparar o seu orçamento, ele vai se preparar adequadamente no sentido de visual, ele vai se vestir adequadamente, ele vai preparar todo o seu portfólio para demonstração, e ele vai também ensaiar o que ele vai dizer, ele sabe o que ele vai falar, o que ele vai apresentar para esse cliente. Se você pensar, ele é um palestrante. Faz sentido. O cliente chegou no seu escritório, ele vai sentar e você vai fazer uma apresentação do seu trabalho. Claro, a ideia é o que é? A ideia, na minha opinião, é você vai receber uma pessoa no seu escritório, na sua casa, em qualquer local, e você precisa passar uma mensagem para esse cliente. Ter argumentos. Exatamente. Provar ideias. Ideias. Porque é nesse momento que você está sob estudo, sob julgamento, e o cliente vai definir, eu vou contratar esse colega. Então, o fato de determinadas pessoas serem como elas são, isso também interfere na nossa escolha para levar para o palco. Se é uma pessoa que tem carisma, simpatia, educação, presença de palco, uma pessoa que tem a facilidade de transmitir algo, e de se fazer ouvir. Claro. Claro. Sabe? Então, não basta só você ter um bom trabalho, se de repente você não conseguir vender o próprio peixe. Claro. Está aí uma dica de um cara que é o idealizador do Trash de Adres Brasil. Você, que sonha em ser um palestrante, ouve o que esse cara está falando. Porque amanhã, você pode estar na alça de mira desse cara para poder participar do Trash de Adres Brasil. Exatamente. A gente faz uma pesquisa, que o evento vai acontecer em agosto, mas a gente já está estudando novos colegas para 2018. Exatamente. qualquer colega que tem um trabalho interessante, ou que tem uma filosofia interessante, ou até mesmo o fato dele ser como ele é, o ser humano, tem uma peculiaridade, né? Se ele se destaca por isso, ele pode vir a estar no palco do nosso evento. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. tu é um cara que tem um evento na tua mão, né? É o responsável por fazer a quinta edição do Trash de Adres Brasil. Mas, tu participa de congressos também. Nossa! Eu quero saber de ti quais são as principais expectativas que tu tem quando tu é um congressista. Certo. E não como um cara que tem um congresso na mão e que organiza um congresso. Quando tu é congressista, quais são as tuas expectativas em relação ao evento? Isso é muito interessante, porque, de uma forma que eu não consigo evitar, eu vou para os congressos, como congressista, com preocupações a mais. No sentido de tentar buscar algo de diferente para que eu pudesse levar para o nosso evento. Isso acontece de forma inevitável, eu não consigo evitar. dissociar isso é difícil. Exato. Hoje, eu vou para o congresso como congressista e como fotógrafo de casamento que sou. Mas, sempre contaminado com esse outro papel, né? Exato. Exato. Mas, o mais interessante é que eu vou com um certo nível de crítica no sentido de pensar assim, ok, eu vou sentar agora aqui, eu vou assistir uma palestra de uma hora, uma hora e meia, e eu quero descobrir se eu vou conseguir levar 20% do que vai ser dito, lei de parede, tá? 80 a 20. Se eu vou conseguir levar 20% dessa palestra para casa, para aplicar para executar. no meu negócio. ou seja, e isso deve ser, e esse deveria ser, na verdade, o papel de todo palestrante, subir no palco e oferecer, pelo menos, 20% de conteúdo para o congressista para que ele possa sair dele dizendo, aprendi algo hoje. E vou executar amanhã. E vou executar amanhã. Então, esse é o grande desafio de um palestrante, é ter na sua palestra, na sua preparação, pelo menos 20% de conteúdo que ele vai conseguir transmitir, e o congressista, assim como eu, quando vou para um evento, está esperando isso. Estou esperando isso, que eu consiga tirar ali 20% de alguma coisa para me aplicar no meu mercado, no meu escritório ou na minha vida pessoal. Cara, tendo isso como uma ideia, tendo isso em mente, eu fico pensando o seguinte, na medida que tu frequenta constantemente congressos, vai a workshops, participa de eventos que oferecem conteúdo, informações, conhecimento, na medida que tu vai avançando, tu concorda comigo que essa porcentagem de novos conhecimentos vai diminuindo proporcionalmente, ou seja, na medida que tu vai adquirindo mais conhecimento, mais informações, mais conteúdos, cada vez mais você tem menos possibilidade de se deparar com novas informações, com coisas inovadoras. Não sei se tu concorda comigo, por exemplo, é a nona edição do Ed Brasil que aconteceu agora em abril. Certo. É a nona edição. Eu participo de todas as edições. Certo. Eu palestrei na primeira edição, na segunda edição, dei workshop nas outras edições e ano passado, 2016, eu abri o congresso. Perfeito. Então eu participei de todos esses eventos. O que eu entendo é que na medida que o tempo passa, as minhas expectativas em relação a esses 20% não podem ser tão mais rígidas na medida que o tempo passa, porque cada vez mais eu tenho mais conhecimento, tenho mais vivência e tudo isso processado faz com que a cada ano que passa eu tenho menos possibilidade de me deparar com novos conhecimentos. Entendi. E eu acho que isso é natural. Tá. Eu acho que isso é natural. Mas o que é mais interessante disso tudo é que esses 10%, esses 5%, esses 2% vão fazer muita diferença no teu dia a dia. Certo. É inversamente proporcional. Cada ano que passa tu te depara com menos inovações, menos coisas novas, mas essas coisas novas que aparecem na tua frente vão fazer com que talvez tu modifique muita coisa proporcionalmente em relação ao teu negócio. Tu concorda com isso? Bom, Maida, eu concordo e discordo. Vamos lá, quero saber. temos um pequeno problema que é o seguinte, nós temos o nosso arquivo pessoal onde nós guardamos todas as informações que a gente vai acumulando ao longo da nossa carreira. E aí, isso é fato, quando a gente acha que sabe tudo a gente percebe que pouco se sabe. Então, se a gente vai... Eu sinto isso, tu também sinto? É, também sinto, lógico, porque a cada evento que a gente participa, a gente percebe que em uma simples conversa com um parceiro lá do Nordeste ou do Sudeste, tu aprendeu uma coisa interessante. Ponto de vista que tu talvez nem tivesse pensado. Exato, e eu não estou nem falando de alguém experiente, alguém que começou o trabalho ontem e que deu um estalo que somado à tua experiência, tu juntou com aquela outra informação e saiu uma situação. e essa é... Não é raro acontecer isso, né? Então, isso acontece o tempo todo. Então, vamos lá. Primeiro que eu concordo que de fato, ok, pode ser que a gente vá acumulando aí um grande número de informações, de experiências, que vai fazer o que tornamos os nossos números mais exigentes no que a gente quer ouvir e ver. E aí a gente acaba indo para um congresso, para um evento que já sei isso, já sei aquilo, já escutei, e aí volta para casa frustrado porque já sabia de tudo aquilo que foi dito. Esse é um ponto, pode acontecer? Pode, acontece o tempo todo. Mas, eu discordo por outro ponto porque isso pode nos colocarmos numa zona de conforto muito preocupante porque aí você acha que não, não vou participar desse congresso porque ele não vai me acrescentar em nada, já sei tudo, e aí você acaba ficando no tempo. Você pode ficar no tempo e as coisas vão acontecendo e quando você se dá conta, nossa, e não é raro disso acontecer, né? Não, eu fiquei para trás e não percebi. Isso aconteceu na mudança do analógico digital, tu vivenciou essa mudança e quantos colegas não acabaram não se adaptando porque acharam que era... Porque foi uma forma, foi uma forma, uma forma nova de se fotografar, né? quando eu me lembro bem dessa época quando a gente começou a fotografar com câmera digital alguns profissionais, alguns colegas... E até com duas câmeras analógicas digital juntos, né? Sim, de forma híbrida, digamos assim, né? Eles falavam, alguns profissionais mais experientes me falavam o seguinte, Maeda, vai ser uma nova forma de fotografar, a gente vai ter que reaprender a fotografar. Naquela época eu pensava reaprender a fotografar, mas pô, a câmera tem velocidade, abertura, como é que eu vou reaprender a fotografar? E aí ao longo do tempo eu entendi o que era isso, o que é reaprender a fotografar. Porque na época do filme tu tinha muitas limitações que hoje não tem, né? Recursos que na época a gente não tinha, né? Então, realmente foi um reaprendizado, né? E falando nisso, esse papo vai longe, né, cara? Vai, vai, vai. Esse papo é uma discussão longa. É longa, é longa. E principalmente porque a gente está falando de coisas que a gente ama fazer, que é a fotografia. Dizem que surgiram coisas boas e ruins, né? Vou citar um exemplo bem engraçado. Antigamente o filme tinha quantas poses? 36. E você fazia 12 fotos boas. Certo. Hoje você faz 1.200 fotos para ter 12 boas. É uma proporção meio bizarra, né? Nesse sentido, né? Se a gente for pensar isso, realmente, sem dúvida nenhuma, num casamento inteiro, eu me lembro, eu fazia uma média de 15 a 20 filmes. Isso significa com 20 filmes, 720 fotos. hoje 720 fotos está no começo da cerimônia porque você fez o making of e você está no começo da cerimônia você fez o making of de duas pessoas, né? Exatamente. A noiva e o noivo. Exatamente. Então, tudo isso é um reaprendizado. Inclusive, hoje a gente pode ter o luxo de gastar cliques antes mesmo de começar a cerimônia lá nos bastidores da igreja, coisa que antigamente não se fazia tanto porque você tinha que guardar as poses para aquelas fotos específicas. Cara, esse é um assunto com uma nova conversa. É, a gente vai fugir do nosso contexto. É uma nova conversa. Pessoal, essa conversa aqui vai ter uma segunda parte, tá? Então, eu deixo aqui o convite para esse próximo papo com o Freitas e dizer para vocês o seguinte, aproveita agora e assina o nosso canal aí, MBA Fotográfico e participe também da nossa fanpage Elements Education que vocês vão vão clicar ali em www.facebook.com barra Elements Experience e anota lá, participa porque a gente vai ter muitos papos ainda pela frente e a gente retorna com esse cara aqui num outro momento. Tá bom? E eu acho que o recado é claro, cara. Ó, seguinte galera, dias 8 e 9 de agosto de 2017, deste ano, acontece em Florianópolis o 5º TTD Brasil 2017. São 10 palestras incríveis com colegas que eu não vou comentar, entre no site lá e verifique a programação www.ttdbrasil.com.br inscreva-se já, são 10 palestras, mais de 20 expositores, dois dias incríveis de muita informação, tá? E programa-se para vir a Florianópolis um dia antes, volte um dia depois porque são 42 praias para receber vocês aqui com muita alegria, com muita festa, vai ser um momento imperdível. Pô, 42 praias? É, né? É todo mundo que pode, né? Pô, aí apelou, né? Aí tu apelou. Cara, obrigado pelo papo. Valeu, Maída. Pessoal, um abraço e até a próxima. Pessoal, um abraço.